Boa noite, população. Neste momento, já determinei criar um gabinete de crise juntamente com o Major Luz e o secretário de governo Murilo Gouveia e também os demais secretários envolvidos nessa área. O Rio Murié já transbordou e o Valão da SEAB também, senhor Deus, mas estão trabalhando em prol da nossa população. Um forte abraço do amigo e do prefeito Alfredão. Obrigado.